Para que ele segure seu cabelo de falar sobre aqui agora há pouco Os dinossauros que ainda são Adolescentes Gostaria de te acertar, gostaria de te entender Você, você é alguém Se você quiser pode desistir, muito cheio e pode até gritar Já tu, ninguém vai O caroto, o caroto O meu marido Se eu não arco, se eu não mevo Eu, 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 eu Eu, 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 eu... Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL